Você precisa entender mais sobre análise vertical? Então assista esse vídeo até o final que eu, professora Stephanie Kalinka, vou te mostrar na prática como você consegue efetuar uma análise vertical. Para que serve uma análise vertical? A análise vertical é uma das primeiras análises a serem realizadas no início de uma análise financeira. Como assim? Eu quero identificar a situação financeira, a situação patrimonial e econômica de uma determinada empresa. Para isso, eu inicio uma análise financeira. Um dos primeiros indicadores de cálculo refere-se à análise vertical, que junto com a análise horizontal, a gente consegue então entender o que aconteceu com as contas da empresa em um determinado período. Então se você quer entender, quer saber como efetuar essa análise vertical na prática, acompanhe aqui. A análise vertical vai mostrar o seguinte, o quanto uma conta representa no todo que ela faz parte. Como assim? Se eu quero identificar o quanto o estoque representa no total do ativo da empresa. Nesse caso, eu preciso realizar uma análise vertical. Diferente da análise horizontal, onde eu identifico a variação das contas, na análise vertical, o próprio nome já diz, é na vertical, eu avalio o quanto uma conta representa no total. Nesse caso, a análise vertical é realizada do mesmo período. Como assim? Vamos lá. O quanto o custo representa na receita, dentro do mesmo período. Então em 2019, o quanto o custo da minha empresa representou naquilo que eu faturei. Isso é uma análise vertical. O quanto o imobilizado da minha empresa representa no total dos meus bens e direitos. Uma análise vertical. E aí nesses casos, eu preciso analisar o mesmo período, o mesmo ano, o mesmo mês. Diferente, então, da análise horizontal, onde eu vou identificar o quanto evoluiu as contas de um período para o outro. Inclusive, se você quiser saber mais sobre a análise horizontal, eu deixei um card aqui em cima, é só você acessar e assistir o vídeo específico de análise horizontal. Porque aqui nesse vídeo, agora, nós vamos entender na prática a análise vertical. Então vamos lá, vamos entender como calcular essa análise. Eu preciso de pelo menos duas informações. Que informações são essas? Eu preciso identificar contas, duas contas. A conta que vai representar o total e a conta que eu quero analisar. O quanto uma representa naquele que ela faz parte. No caso aqui, eu trouxe uma conta de receita, um faturamento, e eu trouxe o custo. Eu quero avaliar, em 2019, o quanto o custo da minha empresa representou no faturamento, na receita. Essas contas estão lá dentro da demonstração do resultado. Então eu tenho a receita, eu tenho o faturamento, eu tenho os custos, eu tenho as despesas, eu tenho o lucro final da empresa. Então aqui é uma análise específica do quanto o custo representou no meu faturamento. Nesse exemplo aqui, a empresa faturou 100 mil reais em um determinado período. E ela teve um custo de 35.500 reais. E aí eu pergunto, o quanto esse custo representou no faturamento da empresa naquele determinado período? O cálculo é super simples de ser realizado. Então já pega a calculadora e acompanha comigo. Na análise vertical, basta eu pegar a conta que eu quero analisar e dividir pelo total que ela faz parte, ou o total que eu quero avaliar ela. Então eu vou pegar o custo, 35.500, e eu vou dividir pelo 100 mil, o quanto o custo representa no faturamento. Isso vale para qualquer outra conta. Se eu quero saber o quanto o estoque representa no total do ativo, eu vou dividir o valor do estoque pelo total do ativo. Se eu quero saber o quanto o valor de salários a pagar, por exemplo, o quanto que eu tenho lá de salários a pagar no balanço patrimonial, o quanto esses salários a pagar representam no total das dívidas da empresa. E assim sucessivamente. Sempre eu divido um pelo outro, basta fazer isso. Nesse caso aqui, 35.500 dividido por 100 mil dá 0,355, 0,355. Agora eu multiplico por 100. Ao multiplicar por 100, eu identifico em percentual, ou seja, o custo em 2019 da minha empresa representou 35,5%. Simples assim. Você, inclusive, deve efetuar essa análise em todas as contas da empresa. É fácil efetuar essa análise utilizando até mesmo uma planilha de Excel. Você pode colocar todas as informações, balanço patrimonial e demonstração do resultado e fixar uma fórmula. Na demonstração do resultado, normalmente o total que as contas fazem partes, que a gente diz aqui na fórmula, é a receita líquida. No balanço patrimonial, do lado do ativo, o total é o total do ativo. E no lado do passivo, é o total do passivo. No entanto, também é possível a gente utilizar os grupos de contas, ativo circulante, passivo circulante, como sendo o total. Então, é sim possível identificar o quanto o estoque representa no ativo circulante, o quanto fornecedores representam em passivo circulante. Então, você pode fixar essas informações em uma planilha, fazer a fórmula e arrastar e você já vai conseguir identificar item a item, o quanto cada conta representa no todo que ela faz parte. Se esse vídeo te ajudou, se você gostou do conteúdo, deixa aqui seu comentário, seu like, se inscreva no canal para receber novos vídeos.